Cláudio Cavalcante. Cláudio Cavalcante. É. Ele dizia uma coisa que... Os psicólogos, enfim, terapeutas, enfim, falam muito, talvez tenha sido através de um psicólogo, terapeuta, que ele falou isso, que ele adquire. Nós sabemos que ao chorar, ao sofrer através da personagem, aquilo não é verdade, que aquilo é uma mentira, uma ficção. A nossa cabeça sabe, mas o nosso corpo não sabe. Então, você tem que criar mecanismos para limpar aquela tensão, ou seja, raiva, seja medo, seja indignação, seja tristeza, seja... Quando é alegria, e uma certa soberba do personagem, ok, porque aquilo te dá um lugar mais autoastral, né? Mas o personagem sofre, né? Com tristeza, como eu falei, mágoa, medos, raivas, né? e tal. E isso fica, e ele dizia isso, que a gente tem que aprender a limpar isso de alguma forma. O corpo sente, é engraçado, né? Veja através de qualquer coisa, né? Tchau! E aí